A raposa do Ártico também tem ele bem desenvolvido. Elas podem detectar o cheio de carcaças que muitas vezes são deixadas por ursos polares em qualquer lugar entre 10 e 40 quilômetros. É possível que eles usem esse olfato também para rastrear os ursos polares. Além disso, elas podem cheirar e encontrar lemingues congelados sobre 46 e 77 centímetros de neve e podem detectar um covil de foca sobre 150 centímetros de neve. É dito também que animais como chacais têm um olfato ainda mais desenvolvido do que cães e lobos. Tanto é que existem propositais cruzamentos de chacais com cães para tornar cães farejadores com um olfato ainda mais desenvolvido do que um cão farejador usual.